Cumprimento a uma alegria de uma Pai do Senhor. A uma melhorada da igreja, Pai do Senhor. Mora de Deus. Um motivo de alegria estar mais um dia na casa do Pai. Foi que nem a... que a polícia que esse esposo falou. Cada um que tiver um parente, irmão, primo, de idó, roa. Falei que esse podinho, convite, vai estar no Congresso dos Jogos. Vai ser esse sábado de grande poder. É verdade? Na hora é que Deus. E só falando mais um pouco, o Congresso dos Jogos vai ter contínuo, contínuo. Sexto sábado, só quem está lá poder ajudar, olha só. Vai ser muito bem assim. Porque o dinheiro do... A cantina vai ser... Voltar pra nós mesmo. Vai ser pra pagar o pregador, vai ser pra pagar a despesa. Tá vendo? Amém. Qual deveria? Qual deveria? Qual deveria? Qual deveria? Qual deveria? Meu Deus, meu Deus. Tá sendo só? É verdade? Qual deveria? Não provavelmente o mundo. Eu posso ser querida. Qual deveria? Ah, que foi. é vida aqui volta e quando não vai tristeça e dor não vai além do brilho azul as nuas são de ouro e cristal além Amém. 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 Alice Vila. under goat Gottfried. Amém. 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 Amém, Meu Deus, que és fiel, morte, choro, ainda mais. Pra onde nós vamos, não vai ter mais choro, não vai ter mais água. Meu Deus, abençoe, Santo, mas o teu nome de Jesus. Glória a Deus. Santo, Santo, mas o nome de Jesus. Grande e poderoso, mas o Senhor. Glória a Deus. 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 Glória aos olhos o Senhor Jesus. Receba a bênção e a sua luz Você vai ver, você vai dizer A função de Deus e o seu poder Prechei a atenção, quando a palavra vacina Ele recebe poder, ele passa o mar Ele sai do lado de lá Ele se busca os demônios, mas não quer entender Ele não pode estar com ele, mas nem outro dia Ele não oculta, o mundo vai cair Hoje está no deserto, Deus em mim o maná Se viermos no meu rio, vai abrir E se não há grito, vai passar por si Perda a salva, na unção de Deus Põe aos olhos, o Senhor Jesus Receba a atenção, graça o lado Você vai ver, você vai vencer Você vai ver, você vai vencer A unção de Deus E o seu poder E o seu poder E o seu poder Põe ao seu coração Quando a bola era assim, a linha sempre morreu Ele passa uma bebê, sai do lado de lá Ele expulsa o seu dono, só de cantar o bebê Ele tomou a luz da ponte, mas ele não morri Ele tomou a luz da ponte, o povo vai cair O homem está no deserto, Deus em mim e o maná Se viermos, eu dou a ouvir o barulho E se não abrir, vai passar por cima Ele vai nas casas, não são de Deus Ele tem a unção, manda a glória pra cima e recebe poder Ele passa uma bebê, sai do lado de lá Ele expulsa o seu dono, só de cantar o bebê Ele tomou o seu dono, mas ele não morri Ele olha o meu ponte, o povo vai cair O homem está no deserto, Deus em mim e o maná Se viermos, eu dou a ouvir o barulho E se não abrir, vai passar por cima Para a casa, não é? Deus tem a unção, manda a glória pra cima e recebe poder Ele tem a unção, manda a glória pra cima e recebe poder Ele tem a unção, manda a glória pra cima e recebe poder Ele tem a unção, manda a glória pra cima e recebe poder Ele tem a unção, manda a glória pra cima e recebe poder Ele tem a unção, manda a glória pra cima e recebe poder Ele tem a unção, manda a glória pra cima e recebe poder Ele tem a unção, manda a glória pra cima e recebe poder Ele tem a unção, manda a glória pra cima e recebe poder Ele tem a unção, manda a glória pra cima e recebe poder Obrigado.